A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Faça a proposta como eu estou te dizendo, Luiz. Além disso, se gostas daqui, tens obrigação. Obrigação? Todos nós, mesmo sendo um cearense como eu, ou um paulista como tu, se estamos vivendo na região amazônica, é porque aqui nos sentimos bem. E nossa obrigação é lutar para que isso volte a ser o paraíso verde que já foi. E tu achas que posso fazer alguma coisa? Mas é claro que pode. Tiraram riquezas daqui, Luiz, e nada deixaram. Agora compete a nós, aos nossos filhos, retribuiu muito que a região amazônica nos deu. E tu achas que posso fazer isso? Mas é claro que pode. Sendo um seringalista, irás tratar os seringueiros como criaturas humanas, e não como escravos como foram tratados no passado. Irás taliar a mim, ao Manutel, e conseguiremos que mais escolas sejam instaladas aqui. O posto de saúde já está prometido, e tu serás mais uma voz a insistir para isso. Olhe, unidos poderemos fazer a união dos seringueiros numa grande cooperativa. Depois dizem que eu sou um sonhador. Não, não é sonho não, Luiz. É luta para que um sonho se transforme em realidade. Ou pensa que isso era assim quando eu aqui cheguei há cinco anos atrás. Eu aprendi a ler aqui com a de Lourdes, e até termos a escola funcionando, ela favoritizou muita gente. Inclusive o Rafa, esteve estudando com ela antes de prosseguir nas escolas do Rio Branco. Achas então que devo me transformar em seringalista? Deves. Que o seringal do Leôncio está atrasado. Por isso tem poucas facas cortando. Mas quando tu dirigires aquilo, Luiz, muitos virão trabalhar para ti como seringueiro. Eu sou pintor, Beto. Só agora começo a entender um pouco disso. É, mas já iluminaste a mata com poronga, limpaste terreno com o teçado, e coragem não te falta. Além disso, eu e o Manutel poderemos te ajudar caso precise, né? Eu, patrão, será gozado. Um cara como eu que nunca assumiu responsabilidade. Poderás melhorar o barracão do Leôncio, talvez mesmo derrubá-lo e erguer um outro de teu gosto, com muito mais conforto, com o lugar onde possas trabalhar nas tuas pinturas. O que é que mais queres? Tu tivesse a de Lourdes para te animar, Beto. E tu? Não tens a André? É, uma grande amiga, né? É, mas que te ama, que virá correndo para cá quando acenarece para ela. Será que vai dar certo? Ainda duvidas, caboclo. Ah, obrigado, Beto. Me agradece por quê? Por teres me chamado de caboclo. Oh, gente. É o que eu tenho querido ser desde que aqui me encontro. Pois já provaste que és um líder. Oh, o Leôncio tem lá uma, uma dezena ou pouco menos de seringueiro. Tu dirigindo aquilo bom como és, logo terás cinquenta. Mais da metade daquelas terras ainda não foram exploradas, Luiz. É? Eu acho que me convenceste, irmão. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha aqui, mas não vá correndo dar a resposta ao Leôncio, não. Finge que não está interessado. Espere que o Fábio esteja chegando ao fim, então... Se eu precisar de alguém para convencer o gerente do banco... Não precisa, não. Mas se quiseres, eu vou contigo. Não, não já. Não já, que mais um mês ou dois, a Dilude vai ter a criança, não sabe? Oh, se for outro menino, serás o padrinho, compadre. Como tu custou para chegar, Chico? Eu apanhei um peixe para o jantar, mulher. A saber, cuida disso, que tu vai ter que me levar em tal barracão do compadre Beto. Mas é quase noite, mulher. E criança escoiola e pá nasceu-me. Então a comar... Mandou me chamar. Pode não ser para hoje, mas é para esses dias, de uma hora para outra. É, pois é, eu pensei que ainda demorava. É porque tu não fizesse as contas. Olha, setembro, nove meses. Mais dias, menos dias, e temos gente nova. Ainda mais que vai haver mudança de lua. Mas será que vai dar tempo de eu comer qualquer coisa? Come, 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 mas não demora. E quanto tempo tu janta? Bom, isso depende, né? Mas depende de quem é homem. Dá rapidez com o que eu mastigava. Eu aqui, aflito, e tu brincando? Eu tô rindo de ti, minha velha. Tá mais nervoso do que acumado, que vai ter a criança? É que eu gosto de chegar com o tempo, preparar tudo a meu modo. Ô, Zabé, veja alguma coisa para o teu pai enganar o estômago? Que nóis tá de saída, minha filha. Tô aqui, comadre. Pode ficar sossegada, que vai correr tudo bem. Obrigada, comadre Zéfa. E o compadre Chico não veio? Veio. Mas se ele voltar do barranco, que num caso desse, homem só serve pra atrapalhar. Bem que eu convidei ele pra subir um instante. Pra quê? Por dois ficarem de prosa aí bebendo? Nada disso. É, mas numa hora dessa, um homem fica nervoso. Gosta de ter alguém ao seu lado. Até parece que eles têm motivos para ficar nervosos. É. Se eu vêsse a possibilidade de um homem ter um filho, aí sim, ficaria provado que nós mulheres somos mais fortes. Disse eu tenho certeza. Quer ir lá pra fora, compadre? Vai ficar aqui, estão usando como barata tonta e isso tá me atrapalhando. Tá certo, tá certo, comadre. Ó, mas se precisar de mim é só chamar por mim que eu tô por perto. Hum, as mulheres sófem, os homens gêmeos. Tá tudo preparado, comadre? Sim, está. Como vê, o barracão foi lavado, a rede também. A bacia pro banho já foi escaldada. E a rede pro neném? Sim, porque tu não vai querer deixar teu filho na mesma rede que tu. Dormindo tu pode machucar ele. Ah, não, comadre. Pro neném o Beto fez um berço com grade, colchão bem macio e até deixou aqui isto. Ei, o que é isso, Delude? É vacina BCG, é contra a tuberculose. Ah, vacina a doutora dá quando o barco passar por aqui. Ah, não, não. Que a BCG deve ser dada nas primeiras 24 horas. Negócio de injeção, comadre. É melhor não contar comigo. Não precisará da injeção. Essa é uma vacina que pode ser dada por via oral, isto é, pela boca. Coitadinha da criança. Mas chega no mundo e já agarra a tomar remédio. Mas isso vai prevenir contra a tuberculose. Ah, ah, que é isso? Ah, comadre. Oh, começaram as tores? Fica, peraí, comadre. Fica deitada quietinha aí. Ih, ó, isso ainda vai demorar. Só quando as duas começarem a miudar que tá na hora com a madre. Só me ansieda. Por que eu não posso entrar no Tibeto? Comadre Zéfa quer ficar sozinha com a de luz. E ainda vai demorar pra nascer a criança? Ah, acho que não. Você quer menino ou menina? O que vier tá bom. Mas eu também gostaria que fosse uma menina. E o Chaminho? Ah, já nasceu no Tibeto. Ah, onde é que você vai, Jurema? Eu quero ver a menina. Não, não, não. Só depois que o comadre Zéfa disser que podemos entrar, viu? Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Agora pode subir, compadre. Devagar a sua cabezinha. A paz me derruba, menina. Ela disse que ia ser a primeira a ver a criança. Vai ser mesmo. Então, como é que tá a minha mulher, Dino? Ela é de boa raça, compadre. Tá lá se rindo, toda babosa pro neném. Vai uma semana e tá de pé. Tá bem, até antes. Eu vou vê-la. Então, Dilute, tudo bem? Uhum, tudo legal. E a criança? É menina ou menina? É menina ou tibeta? Ah, ô, 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 Jurema. É a menina como eu queria. Pronto, pronto, pronto. A novidadeira já deu a notícia. Eu posso carregar ela um pouquinho, Dilute? Não, não pode que é preciso ter muito cuidado com os recém-nascidos. A menina está no mundo apenas há uma hora. Mas tem cuidado. Eu sento no chão e tu bota ela no meu colo. Não, o cuidado que eu falo é o outro, Jurema. Tu estivestes brincando. O teu vestido está cheio de poeira. Tuas mãos também são sujinhas. Nesses primeiros meses, todo cuidado é pouco. Tu tem que patar o nome nela. Ah, irá ter um nome, é claro. Mas isso eu e o Bé iremos escolher. Agora vá brincar com o Robertinho. Ele deve estar sentindo a sua falta. É mesmo. Quando é que a mãe vai voltar, pai? Ela me falou que vai ficar primeiro lá para ajudar com o Márcio. A menina nasceu num dia bonito. 22 de setembro. Começo da primavera. É, hein? Eu pensei que seria um bom nome para ela. Primavera. Mas a escolha do nome é com os pais. O Beto... Ah, foi bom falar nele. Me lembrei que ele tinha uma carta para ti. Carta? Carta de quem, pai? Do Rafa, só pode ser. Está aqui. Diz que agora está sozinho de vez. Que a Esther virou artista de cinema e está morando na praia, com retrato nas revistas. E quem nem se lembra mais que ele existe. Ai, que bom. E da Rosa? Vamos dizer alguma coisa? É. A Rosa está numa vida miserável. Viajando com um parque de diversão, sem lugar para morar direito, sem dinheiro para comer. É, eu também já fiz essa besteira quando larguei o seringar e fui para Manaus. Sem profissão, comi o pão e o diabo amassou. E ele, o Rafa, como é que está? Ah, está esperando um aumento. Trabalhando e estudando muito. É, e não fala em casamento? Ah, isso é o que ele mais quer, né? Mas por enquanto, o que ganha não dá, não. Mas é bom se decidir, que fica te atrapalhando, empalhando com carta, o tempo todo, o tempo vai passando, e tu pode ficar encanhado aí. Tem perigo não, pai. Ainda sou muito moça, posso esperar. O Luiz é o que eu tinha pensado para quadrinho. O Luiz? É, eu fiz tudo para não gostar daquele porquera. Mas cada dia que passa, eu gosto mais. É amigo de verdade. Se Deus quiser, vai ser nosso vizinho. Ué, como vizinho? É modo de falar, Luiz. O seu Leoncio quer vender o seringal para ele. E eu já conselhei o Luiz a pegar o negócio. Ah, mas se ele já tivesse se decidido com a Andréia, podia ser, mas está sozinho. E para mim, padrinho tem que ser casal. Além disso, o meu padrinho e a Cris... Seu padrinho está viajando, Luiz. Ah, mas espera aí, mas ele vai voltar. Mas ainda vai demorar. Aconselhado pela Cris, sabe? Ele juntou dinheiro e vai comprar a parte deles. Ah, vai ser o dono do seringal? Que bom! É, aí ele resolve se casar. Meu padrinho e meu compadre... Ah, então já está decidido a convidar os dois, né? É, mesmo antes da criança nascer. É, mas eu queria tanto e treitar ainda mais a amizade com o Luiz. E que tal a gente dar o nome dele para a menina, Beto? Ó, que dilúvio. O nome dele é Leonardo. Leonardo eu não gosto, não. Pô, mas Luiza é um bonito nome, tu não achas? Ah, ela gostou, Beto. Veja, ela está rindo. Só mesmo tu de luz. Ah, vai entrando, Luiz. Meus parabéns, comadre. Tu não vais ser o padrinho, mas a menina levará teu nome, Luiz. Então, então ela... Não será Leonardo nem Léa, mas Luiza. E nós aprendemos a gostar do Luiz. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado e prometo que farei tudo pela pequena Luiza. que vai crescer, se tornar linda como a mamãe e geniosa como o papai. Ah, meu Deus. Veja, veja, veja. Veja como está fazendo a testa. Ainda não sabe falar, mas garanto que está pensando. Quem será esse bicho feio que veio me acordar? Não, não fosse tu que acordasse. É que será a hora dela mamar. Ô, Deluso, esteja à vontade, hein. Eu vou sair e voltarei mais tarde. Até já. É, mas volte mesmo, viu, que precisamos comemorar com um bom trago. Desculpe-me, mas eu preciso falar com o senhor Rafael do Nascimento. Ah, é um momento que eu vou chamá-lo. Obrigada. Rafa, tem uma dona no balcão querendo te falar. É sortudo, hein. Uma artista de cinema, hein. A Esther. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou